E aconteceu nesta tarde o lançamento oficial do relatório de responsabilidade social 2012 da FEVALI. Os números apresentados foram de aumentos de alunos, vestibulandos, colaboradores, projetos e outros compromissos da instituição. O relatório foi apresentado nos dois campos da instituição. Os números são resultados do trabalho realizado em 2012. Então são números que mostram toda a nossa dimensão enquanto instituição de ensino, enquanto instituição comprometida com a sociedade, comprometida com o ambiente, comprometida com a inclusão de pessoas. Toda uma preocupação realmente enquanto instituição de ensino superior comprometida com a sociedade, com o seu compromisso social bastante praticado no dia a dia, preocupada com o desenvolvimento cidadão dos alunos. O relatório reúne informações do compromisso social da FEVALI que sai do discurso e se efetiva na prática. Nós procuramos sempre trazer muitas ações, não apenas os números, mas depoimentos, experiências das pessoas que vivem o dia a dia da universidade. A inclusão dos funcionários, as nossas experiências enquanto profissionais dentro, o quanto nós estamos satisfeitos, aquilo que a instituição pode melhorar no sentido de tornar-nos mais satisfeitos com o nosso trabalho, com o nosso fazer, com estar aqui realmente.